Depois foi construído o terminal, saíram os ônibus aqui, hoje apenas sete linhas passam aqui pela Rua Tiradentes, e a Rua Tiradentes passou a ser uma rua morta, tanto de veículos como de pessoas. E o Alexandre, juntamente com os moradores, quer dizer, junto com os comerciantes, são moradores, comerciantes, eles querem o retorno do estacionamento de um dos lados, para que mais comerciantes se instalem aqui e não façam que nem a loja da frente aqui, que está para alugar. É isso, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos que assistem e escutam a educadora. Exatamente. Esse é um dos nossos principais focos, em conversa com os comerciantes e moradores aqui da rua. Nós fizemos um estudo e entendemos que há necessidade desse retorno do estacionamento, visto que, hoje em dia, o tráfego já é muito menor. Nós temos outras vias de escoamento, como, por exemplo, o viaduto da Assis Brasil, o viaduto da Laranjeiras. Então, assim, a Tiradentes deixou de ser o único ponto de acesso e travessia da cidade de Limeira. Nós temos outros pontos também. Além do mais, nós temos outras cidades com um fluxo muito maior de pessoas e de veículos que possuem estacionamento de um e até mesmo dos dois lados, de acordo com o nosso estudo que nós fizemos. Alexandre, por exemplo, então vou falar para você. A rua Doutor Trajano tem estacionamento de um lado da cidade, de um lado da rua. Barão de Campinas, 13 de maio. Senador Vegueiro tem dos dois lados. Santa Cruz tem dos dois lados. E a Tiradentes não tem nenhum lado. Exatamente. Todas essas ruas citadas por você, elas têm estacionamento, no mínimo, em um dos lados. A 13 de maio, inclusive, é uma rua que nós temos ônibus municipais, que circulam dentro da nossa cidade, e temos ônibus passos ali que são intermunicipais, que servem a cidade de Iracemápolis e a cidade de Piracicaba também. E, principalmente nessa rua, em muitos momentos, o estacionamento é dos dois lados da rua. Vocês levaram um abastinado para o prefeito, falando que tinha um número X de comerciantes, e hoje a maioria está fechada. Exatamente. Nós tivemos uma reunião no dia 22 com o senhor prefeito, e também com o secretário de desenvolvimento urbano. Nós temos aqui capacidade para até 200 comerciantes na nossa rua. Hoje nós temos 86 só de portas abertas, e temos mais de 50 imóveis fechados, sem contar os imóveis que têm segundo andar, terceiro andar, com salas comerciais fechadas. O fluxo está bem mais calmo do que era antigamente, né? Temos muito menos pessoas trafegando por aqui, e nós precisamos reviver a rua Tiradentes, que é uma das nossas principais artérias aqui da cidade, tanto para servir os passageiros, os motoristas, e os transeuntes, né? A gente não quer um bem só do comércio. O fluxo diminuiu muito, porque as pessoas estão parando da rua, da Praça Olímpica de Barros, para frente, né? E como já sabem que aqui não tem um local para parar, um local para estacionar o seu veículo, acabam não procurando os comerciantes desse lado aqui também, né? Pelo estudo que nós fizemos, nós temos em torno de 30 vagas abertas, que podem ser de estacionamento rotativo fixas, né? E temos mais um espaço ali da rua, do 13 de maio, até o shopping, que pode ser um estacionamento com horário reservado, né? A conversa que vocês tiveram com o prefeito, com o Tito, que é o secretário, como que foi essa conversa? O que o prefeito, você viu, que pode ter sucesso? Claro, o prefeito é um grande entusiasta desse projeto nosso, né? Ele nos recebeu muito bem, inclusive ele até comentou que ele era um frequentador, quando mais jovem, dessa rua aqui, que é uma lanchonete que existia nesse período, né? Nesse local, né? E ele se sentiu muito à vontade, ele nos recebeu muito bem com o projeto, né? E aí